A malta dia 26 de janeiro com bem das sortidas. Hoje é dia de gravar outra vez na escola, mas hoje tem que ir à escola para ver qual é as pessoas que fazem ou não. Hoje é dia de gravar outra vez na escola, mas hoje tem que ir à escola para ver qual é as pessoas que fazem ou não. Hoje tem que ir à escola para ver qual é as pessoas que fazem ou não. Hoje tem que ir à escola para ver qual é as pessoas que fazem ou não. Hoje tem que ir à escola para ver qual é as pessoas que fazem ou não. Amém. 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 Oito e sete. É sete e sete. É sozinho. Olha por um. Um pouquinho. Um pouquinho. Oito. Vamos ficar em mim. Esses. Esses... Eres. Será que foi o sinal ali? É que não vi. Será que foi o sinal que ficou bem ali? Não vi não.